Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Arquivo Ativo, certo galera? E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar aqui trazendo pra vocês o segundo dia, certo? De operações com a banca pequena, o segundo dia de alavancagem, se a gente conseguiu bater a meta ou não e qual a estratégia que eu utilizei. Então, bem-vindos aqui ao segundo dia de operações de R$60 rumo a R$360, beleza? É claro, seguindo o nosso gerenciamento à risca, respeitando certinho o nosso gerenciamento pra conseguir bater a nossa meta. E bom galera, eu já tinha gravado o vídeo aqui, eu gravei o vídeo aqui porém, o vídeo ficou sem áudio, cara. O vídeo ficou sem áudio. Então, não deu pra mim editar esse vídeo nem postar, porque ficou sem áudio, tá? E eu resolvi gravar aqui novamente, cara. Mas antes de começar, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações porque todos os dias, sempre na hora da tarde, eu trago vídeos novos aqui no canal. O aplicativo COC está distribuindo R$6 totalmente grátis, cara. Isso mesmo, R$6 totalmente grátis. Vocês vão estar ganhando, galera, R$6 totalmente grátis no cadastro, sem depósito. Totalmente grátis. O aplicativo COC é um aplicativo de aposta. Nele você tem diversos tipos de apostas. Nele você tem diversas opções de apostas, como roleta. Tem um joguinho também do Mais, que você pode estar lá apostando e ganhando muita grana. Então corre aí, cara. Você que quer ganhar uma renda extra aí, essa é uma boa oportunidade. Baixe já o aplicativo COC pelo link que vai estar nos primeiros comentários fixados. Assim que você baixar o aplicativo COC, é só fazer o cadastro com o número do seu celular, utilizando o número do seu celular. Após você ter efetuado o cadastro, os R$6 já vão estar acreditados em sua conta. Então não perca tempo, baixe já o aplicativo COC. E bom, galera, eu já tinha gravado aqui o vídeo, mas eu vou estar mostrando aqui para vocês. A gente já bateu a meta, pegamos dois greens seguidos no vídeo que a gente estava gravando. Porém, o vídeo saiu muito ruim, cara. Aí eu tive que gravar outro vídeo. Se eu vir aqui em minhas apostas, vocês vão ver. Peguei essas entradas aqui, tudo hoje aqui. Peguei até essa entrada aqui, que não era para pegar. Porém, eu vi uma oportunidade muito top. Então a gente fechou aqui o dia, galera, com lucro muito top sobre a banca. Beleza? Como vocês viram aqui, eu já fui para R$92. Eu não estava com R$92, já fui para R$92. Nosso lucro é 20% ao dia, é R$12 por dia. Então a gente praticamente já bateu a meta. Nessa primeira entrada aqui, a gente ganhou aqui, galera, mais do que a meta. A gente já bateu aqui mais do que a meta. Nessa segunda entrada aqui, é que a gente ganhou mais. Então dois greens seguidos, né? E o vídeo, como vocês estão vendo, está passando na tela nesse momento aqui. Olha só aí para vocês verem. Essas entradas aí que eu fiz, foi tudo com análise. Eu analisei antes de fazer essas entradas. Essas entradas aí foram tudo feitas na técnica 1 ou 2. Foram criadas por mim. A técnica 1 ou 2 aí que foram criadas por mim. Então como vocês viram, eu já peguei dois greens. Cara, eu acho muito top operar assim. Por quê? Porque você já vai ali certo para o tudo ou nada. Você já vai ali praticamente para o tudo ou nada, certo? Mas não é exatamente essa palavra que a gente vai utilizar. O que eu quero dizer é que é muito melhor do que você fazer múltiplas. Por quê? Porque na múltipla, vamos supor que você faz um múltipla ali de três times. Três times aí pode ser a melhor estratégia. Você vai ter três chances diferentes para perder. Igual ontem aqui, que eu ainda acabei perdendo, galera. Cadê o gol do Fortaleza? Eu ainda acabei perdendo o kit. Deixa eu ver aqui. Naquela partida lá do LDU de kit. Acabou saindo um a um, cara. E eu acabei perdendo ainda. Então faltava dar só um time vencedor. Só um time vencedor sair ganhando a partida. E eu ganhava, né? Mas eu acabei perdendo ainda. Então essa estratégia é top. Porque você vai pegar uma entrada ali. E a entrada, ela sendo bem analisada. A chance de você acertar vai ser muito alta, cara. Se vocês verem aqui, eu peguei no odd de 2,37. Aqui eu peguei no odd de 1,72. Porque esse jogo aqui, ele saiu 11 gols, na verdade, galera. Eu peguei para sair o décimo gol na partida. É muito top essa estratégia, né? Como vocês estão vendo aí no vídeo, né? Não saiu o áudio. O vídeo ficou muito ruim. Teve um probleminha no áudio. Mas vocês estão vendo aí. Eu consegui bater a meta. Dia 2 aí. Meta batida, beleza? E galera, eu quero falar aqui uma coisa. Eu tenho percebido, né? Que eu comecei esse assunto aqui no canal. Esse conteúdo no canal de alavancagem de banca aqui, certo? De banca pequena, eu até quero alavancar essa banca pequena. Eu tenho capacidade para isso. Porém, se não tiver dando visualização a esse tipo de conteúdo, se vocês não estiverem gostando, eu não irei postar mais, beleza? Eu não irei ficar trazendo no canal uma coisa que não está dando resultado, que não está dando visualizações que vocês não estão gostando. Então, simples a realidade, beleza? Então, é simples assim, beleza? Então, o vídeo de hoje foi isso daqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Valeu, tamo junto. É nóis, é nóis. Tchau, tchau.